Pai, eu te disse que a mamãe tava na piscina. Mãe? O quê? Mas ela ficou louca? Vamos. Temos que tirar ela dali. Tadinha, papai. Mas o que aconteceu com a mamãe? Eu não sei, Adri, mas isso tá muito estranho. Vamos, papai. Estamos quase conseguindo. Isso aí, isso aí. Adri, tá parecendo que ela tá... tá morta. Eu acho que ela tá... é parecendo um zumbi. Papai, levamos ela pro hospital? Sim, Adri. Vamos, vamos. Adri, Adri. Papai, não me solta. Não, não vou te soltar, Adri. Adri, nós temos que sair correndo. Vamos. Adri, definitivamente. Ela tá louca. Não, papai. Eu acho que ela virou um zumbi. Um zumbi? Então vamos jogar ela de volta na piscina verde. Não, papai. Ela é minha mamãe. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Adri, vamos embora daqui. Vamos. Adri, cadê você? Aqui. Corre. Vamos. Pra casinha. Temos que fugir. Vamos. Você primeiro. Fecha, fecha. Adri, precisamos nos esconder. Mas não entendo como a mamãe se transformou num zumbi. Eu não sei, Adri, mas ela tá vindo atrás da gente. Acho que quer nos morder. Papai, olha. No jornal. Aqui. Como? Papai, você ouviu isso? Isso quer dizer que a mamãe... Adri, vamos. Temos que nos esconder. Sim. Rápido. Papai, se esconde. Rápido. Ai, não. Ela vai descobrir o papai. Adri! Cuidado! Ai! Cuidado com a mamãe. Vamos, Adri! Mamãe, mamãe! Vamos, Adri, vamos! Put, Put, rápido! Ok, Adri. Mas pra onde vamos levar ela? Eu não sei. Talvez para o hospital. Put, você vai conseguir, né? Claro, Adri. Você vai ver aqui. Vamos levá-la para o hospital. Lala, Lala, você tem que acordar. Não podemos ficar sem você. Mas, Put, a Lala ainda parece uma zumbi. E ir para o hospital não vai funcionar. Lala, para! Cuidado, Put! Adri! Tira-lala de mim! Eu não posso dirigir assim! Ele é muito forte! Não! Não consigo segurar! Tira-lala de cima de mim! Não! Não! Tira! Adri! Adri! Venha! Put, e agora o que a gente faz? Temos que nos esconder. Venha! Me siga! Put! Estamos presos! O que podemos fazer? Eu tive uma ideia. Vamos! Esta é a nossa única chance. Fique quietinha aqui. Ok, Put. Eu vou lidar com isso. Put, cuidado! Espero que o Put consiga. Estou muito preocupada. Vamos torcer para que ele consiga. Ele está a sucesso. Adri! 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 Eu tenho que pindi-la! Ah, não! Tenho que sair daqui! Tenho que resgatar o Put! Sim! Consegui! Ok! Agora eu tenho que resgatar o Put! Vamos! Essa porta não abre! Tenho uma ideia! Vou escalar o muro! Ai, que medo! Onde eu estou? Parece uma casa abandonada! Ok! Não podemos perder tempo! Vamos! Salvar o Put! Uma porta! Vamos, Zebra! O que é que estou? Put! O que é? Essa é... Essa é a outra entrada? Eu tenho que entrar! O que? Não! Eu estou presa! Não! Não pode ser! Socorro! Espera! Adri! Essa é a voz do Put! E está vindo lá de cima, pessoal! Vamos ali ver! Adri! Put, eu estou indo! Ah! 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 Olha! Essa é uma foto do Put! Que estranho! Tem que procurar ele! Certeza que ele está aqui! Put! Me ajuda! O que é? Adri! Uma lanterna? Adri! Putin! Adri! Aqui! Me ajude! O que? A máscara do Hacker? Acho que o Hacker mora aqui! Será que o Hacker transformou a Lala num zumbi? Isso é muito suspeito! Pessoal, temos que encontrar o Putin! Hã? Que barulho é esse? Acho que vem lá de cima! Vamos! Hã? Um corpo? Temos que subir! Vamos ver se o Putin está lá! Putin! Putin! Pera! O quê? É uma foto da Lala! Isso não pode ser verdade! Tudo isso é muito estranho! Adri! Putin! Cadê você? Certeza que ele está aqui! Putin! Putin! Aqui não está! Eu estou te ouvindo! Será que está aqui? Adri! Eu escuto ele! Acho que ele está aqui! Eu estou bem aqui! Putin! Onde você está? Você está aqui? Não! Aqui não está! Onde será? Aqui? Não! O quê? O quê? O que aconteceu com essa porta? Putin! É você! Adri! Eu estou aqui! Está trancada! Adri! Me escute! Você tem que encontrar a chave! Sim! Vou procurar! Acho que vou começar a procurar por aqui! Onde está a chave? Tenho que encontrar essa chave! Por aqui não está! Acho que vi um zumbi! Tenho que me esconder! Ah não! Tenho que fechar essa porta! Gente, acho que a zumbi tem a chave! Tenho que tirar dela! Mas como? Temos que nos esconder, gente! Ela já foi! É hora de pegar a chave! Aqui está! Gente, eu tenho a chave! Mas temos que ter muito cuidado! A Lala ficou louca! Ela me arrastou aqui! Ela me trancou dentro daquele quarto! E acho que o hacker também está por aqui! O quê? Adri! Adri! Adri, vamos! Vamos! Temos que ir embora! A zumbi! Rápido! Ela está vindo! Ela está vindo! Vamos! E como vamos sair daqui? Pute! Vamos lá! Ela está vindo, Adri! Se apresse! Tá bom! Vamos! Temos que fugir! Vamos lá! Pute! O que a gente faz? Entra do carro! Entra do carro! Já estamos no carro! Temos que nos apressar! Fecha a porta! Fecha! Adri! Onde estão as chaves? Vamos olhar a limpa! Procura as chaves! Procura ela! Está aqui, Pute! Com trem! Me dê! Me dê! Me dê isso! Vamos! Me dá! Me dá! Me dá! Rápido! Pute! Cuidado! Cuidado! Adri! Adri! O carro bateu nela! Não! Não! Pute! Acabamos de atropelar essa garota zumbi! Adri! Acho que ela ainda está respirando! O que? Olha, Adri! Olha! Acho que ela está grávida! Adri! Tem alguma coisa se movendo? Acho que ela está tendo um bebê zumbi, Pute! Eu não sei, Adri! Mas eu acho que devemos levá-la para o hospital! Sim! Adri! Corre! Corre! Calma! Calma! Pute! Parece que a barriga dela está doendo! Adri! Temos que ajudá-la! É muito perigoso! Ela está se machucando, Adri! Ela está se machucando! Pute! E agora o que fazemos? Eu não sei, Adri! O que? Ela está se machucando! Não! Não faça isso! Pute! Essa garota está em perigo mesmo! Adri! Pute! O que é de errado com ela? Eu não sei! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Lala! Lala! Fala comigo! Não, Lala! Não faça isso! Adri! Adri! Segure-a! Lala! Fala comigo! Fala! Adri! Você está bem? Abre! Não deixe ela na piscina! Lala, por favor! Não pula! Lembre-se de que você tem uma filha! E um marido! Isso! Lala! Precisamos de você! Não faça isso! Por favor, não faça isso! Não! E o que vamos fazer agora? Pute! Você tem que salvar ela! Eu estou indo buscá-la! Por favor! Salva ela! Eu a peguei! Pute! Adri! Adri! Salve-me! Adri! Pute! Vai! Me dá sua mão! Rápido! Ajude-me! Pute! Não solta! Não solta! Não solta! Adri! Ela está me arranhando! Pute! Vai! Ela está quase lá! Aguenta firme! Pute! Olha! O que aconteceu com a Vambilala? Pute! Você tem que salvar ela! Vamos ter cuidado com isso! Pode ser uma armadilha! Tá bom! Pute! Ela está viva! Eu vou trazer ela para cá! Adri! Venha aqui! Tomara que ela esteja bem! Cuidado! Pute! Pera! Deixa eu te ajudar! Ok! Parece que ela desmaiou! Acho que sim! Pute! Ok! Quase consegui! Temos que controlá-la! Vamos buscar uma corda! Vai! 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 Está aqui! Pute! Adri! Essa é a melhor ideia! Cuidado com a barriga dela! Não aperta muita corda! Ela está bem? Temos que encontrar uma solução! Sim! Mas qual? Antes que ela continue se machucando! Eu não sei! Será que ela não vai se soltar? Não, Adri! Está aqui! Ela não vai se soltar! Nós temos que... Nós temos que encontrar um médico! Antes que ela possa... Se libertar! Não! Não! Lela! Lela! O que você está fazendo? Não! Não! Adri! Segure-a! Não! Pegue ela! Pegue ela! Mas... Para onde ela está indo? Espera! Não! A minha porta está trancada! O que a gente faz? Adri! Deve ter outra maneira de entrar! O quê? Adri! Isso pode ser uma armadilha! Espere! Não entre! Isso realmente está me dando medo! Ok! Mas... A gente tem que encontrar a Lela! E depois... A gente tem que salvar ela! Adri! Ela deve estar perto! Sim! Adri! O que foi isso? Não sei! Eu acho que veio daqui! Put! Olha! Uma lanterna! Vamos ver se funciona! Funciona! Adri! Temos que fazer isso com muito cuidado a partir de agora! Ela pode estar em qualquer lado! Olha! Parece que ela poderia ter se escondido aqui! Está muito escuro! Eu estou com medo! E que lugar é esse? Eu não sei! Ela está lá em cima! Bem lá em cima! Vamos! Tá bom! Vamos ver! Vamos, Adri! Vamos! Temos que encontrá-la! E se o Hacker a agarrou... A gente tem que encontrar ela! Por aqui! Ouvi um som! Isso me dá muito medo! Eu sei! Também estou com medo! O que é isso? Eu não sei! Vamos! Temos que descobrir! Vamos ver no banheiro! Não! Adri! Ficamos presos! Não! Adri! Temos que abrir a porta! Vamos! Está emperrada! Pute! A gente está preso! O que a gente faz? Deve haver outra saída! Vamos! É um banheiro velho! O que vamos fazer? Adri! Você sentiu isso? Você sentiu isso, Adri? Adri! Cuidado! Atrás de você! Cuidado! Adri! Onde você está? Adri! Vamos! Vamos! Olha! Encontrei uma porta! Para onde essa porta vai levar? Vamos, Adri! Temos que sair daqui! Tá bom! Parece que tem uma saída! Sim, Pute! Veja! Veja! Eu vi! Lá está ela! Você está indo! Estoura! Adri! O que vamos fazer? Não sei, Pute! Vamos! Temos que sair! Não! Se apresse! Vamos! Passa por aqui! Vem, vem, vem! Você consegue! Vai! Cadê ela? Está fugindo! Por aqui! Por aqui! Não podemos deixar ela escapar! Adri! Estamos perdendo ela! Ela acabou de fugir! E o que vamos fazer? Você confia em mim? Sim! Então espera aqui! Eu vou buscá-la, ok? Pute! Espera! Eu tenho que alcançá-la! Eu entendi! Eu entendi! Garota zumbi! Eu realmente preciso te impedir! Ok! Eu tenho que descer! Eu tenho que descer! Garota zumbi! Eu tenho que descer! Por favor! Pare o carro! Para com isso! Cuidado! Cuidado! Olha! Put! 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 Você está bem? Adri! Temos que ajudá-la! Olha, Put! Uma gaiola! Boa ideia, Adri! Boa ideia! Put! Agora a gente tem que levar ela para a polícia ou para algum médico! Certo, Adri! Vamos levá-la ao médico! Ok! Vamos fazer isso! Olá! O Dr. James está disponível? Ah, não! Se acalma! Vovô! Se acalma! Adri! Adri! Ela perdeu o controle! Put! Parece que ela tem que entrar na pesquisa! Adri! Não! Vem aqui! Me ajude! Segura ela! Não! 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 Ah! Ela está caindo! Adri! Ela está caindo! Put! Put! A zumbi caiu na piscina! A gente tem que salvar ela! Não se preocupe, Adri! Eu estou indo buscar ela! Vai, Put! Vai! Adri! Eu peguei ela! Ajude-me! A gente tem que salvar ela! Adri! Tem que salvá-la! Zumbi! Você está bem? Garota zumbi! Você está bem? Será que ela está tendo bebê? Vamos! Vamos ajudá-la! Ajude-me! Vamos! Vamos, Aquiles! Vamos! Me ajude! Fique calma! Aqui! Aqui você estará segura! Vamos, Adri! Me ajude! Acho que ele está vindo! Gente! Agora a da zumbi da grama! E vai ter um bebê! Tania! 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 E aí